No dia 2 de junho, próxima segunda-feira, inicia a quinta edição do Seminário Gestão de Pessoas aqui na Universidade Fevale. O tema é a felicidade e motivação no trabalho. Para fazer o convite, que é aberto não só a estudantes, mas também a comunidade em geral, nossa convidada de hoje é uma das coordenadoras do seminário, a professora Cristine Kacic. Tudo bem, professora? Tudo bem. Tudo bem. Eu gostaria então de começar a falar sobre esse seminário de gestão de pessoas. Ele está em sua quinta edição e, desta vez, vocês vão trazer como tema, como eu falei, felicidade e motivação no trabalho, que é um tema discutido bastante por esse setor, que envolve principalmente administração, enfim, outras coisas, a fim de realmente mostrar que talvez esse seja o segredo para que a pessoa tenha um bom desempenho no trabalho. Exatamente. O tema felicidade e motivação no trabalho vem bem para atender esses questionamentos que você tem do seu lado. A gente percebe que profissionais que estão felizes no seu trabalho, nas suas tarefas, nas suas atividades, desempenham melhor e contribuem mais também para o sucesso das organizações onde trabalham. E essa é a intenção do seminário, que a gente possa discutir junto à comunidade de profissionais da área, mas também à comunidade em geral, aqueles que se sentirem interessados e estimulados por esse tema. Como que a gente faz para, quem sabe, ser mais feliz no trabalho da gente? Bem, então o seminário tem início no dia 2 de junho e ele encerra no dia 4, é isso? Por isso, você pode falar para a gente o que vai ser passado aí, se tem um cronograma específico, ou que tipo de palestras, enfim, atividades que vocês vão abordar? Sim, claro. As informações todas sobre o seminário estão no site da Fevale. O título que leva então para essas informações é o 5º Seminário de Gestão de Pessoas e a programação é bastante interessante. No primeiro dia, no dia 2, nós teremos uma palestra com uma convidada especialista na área de planejamento de carreira, que vem falar com a gente então sobre a felicidade como um motivador também para o planejamento de carreira. De fato, assim, os profissionais necessitam estar atentos a essa questão da felicidade e da motivação na hora de pensarem e organizarem as suas carreiras, porque a gente acredita que assim a gente vai desempenhar melhor as nossas atividades. No segundo dia, no dia 3, nós teremos uma mesa redonda com diferentes profissionais aqui da região e com duas professoras aqui da universidade, conversando também sobre esse tema da felicidade e da motivação. E aí trazendo um pouco da vivência prática de cada um desses profissionais na condução das suas equipes. A gente vai ter pessoas da área de RH, da área de qualidade de vida no trabalho, da área da psicologia, que vão vir discutir esse tema então com o nosso público. E na quarta-feira, para o encerramento das atividades... Isso, no dia 4, nós teremos uma palestra que vai abordar a questão da individualidade, né? Como é que a gente faz para se destacar e para ser reconhecido, então, nesse novo mundo aí que se apresenta no mercado de trabalho. Agora, professora, como eu falei no início, né? Está voltado, aberto a toda a comunidade, você também ressaltou isso. Hoje em dia, essa questão da motivação, da felicidade no trabalho e no desenvolvimento também dos funcionários, realmente, o RH e a parte administrativa da empresa que devem se preocupar? Ou como é que funciona assim, até mesmo na sua opinião, né? Para quem está nos assistindo, porque isso na verdade é primordial para tudo, mas talvez o Recursos Humanos de uma empresa possa coordenar e passar ações específicas. Sem dúvida, o Recursos Humanos é um dos setores, um departamento da empresa que precisa estar atento a essa questão. Mas essa é uma preocupação que cabe a cada gestor de equipe e, no fundo, cabe a cada profissional, né? A gente precisa também tomar as rédeas da carreira da gente, né? E ajudar a decidir, a encaminhar quais são os passos aí que a gente pretende na nossa carreira, buscando a realização profissional e a felicidade. E a gente acredita que, dessa maneira, profissionais felizes, mais sucedidos, melhor sucedidos, vão contribuir mais com a organização. Bem, até mesmo trazer um esclarecimento, né? Porque, às vezes, as pessoas sabem que precisa melhorar, entendem, veem o problema, ou, às vezes, também não conseguem identificar e não se sabe como agir, de que maneira agir. Aí, Recursos Humanos é sempre uma boa opção para buscar esse esclarecimento, né? E ajudar, então, os gestores das organizações a conduzirem as suas equipes de forma mais efetiva. Tá certo, professora. O nosso tempo está esgotando. Eu vou deixar, então, que você faça um último convite à comunidade que está nos assistindo, né? Passando novamente, que inicia na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Isso. E fique à vontade. O evento, então, o quinto seminário de gestão de pessoas, acontece aqui na Universidade de Fevale, a partir de segunda, dia 2 de junho, dias 2, 3 e 4. Contamos com a presença de toda a comunidade. Sintam-se muito convidados para virem aqui conversar e ouvir os nossos palestrantes a respeito da felicidade nos ambientes de trabalho. Tá certo. Obrigada por sua participação, professora, e um ótimo seminário. Obrigada. Obrigada.